3, 2, 1, foi! Mano, quer a calça certeira pra ganhar dinheiro infinito e nem precisar comprar jogador nem nada? Só apostar pro Corinthians perder. E o pior, que tem um amigo meu, Vagbet, que tá fazendo dinheiro infinito. Ele é corintiano, corintiano, e aposta pro Corinthians perder. É empate ou o outro time? É empate ou o outro time? Isso é FIC? Vou ligar agora pro Vagbet pra vocês verem. Vamos ver se o Vag atende agora. Acho que agora ele não vai atender não, 11h40 da noite. É, eu acho que ele não vai atender não, tio, vou mandar um áudio pra ele. Vagzão, te liguei aí, mas você deve estar ocupado ou tá dormindo. Olha aqui, a galera na live tá querendo saber qual foi a dica que tu deu lá no seu Instagram de green easy 100% certeza. Tem um time aí que você só aposta contra e ganha sempre. Consegue contar um pouquinho melhor dessa história pra nós? Mano, podemos dizer que uma das primeiras vezes, não vou falar na história, mas uma das primeiras vezes há muito tempo agora, os times cariocas estão superiores aos times paulistas? Durante muito tempo os times paulistas, porra, eram muito superiores ao time carioca. Só que esse ano os times cariocas estão melhores que os times paulistas, né? É, o Palmeiras lá dá uma salvada, mas por exemplo, o Fluminense. O Fluminense, ao meu ver, tá pau a pau ali com o Palmeiras, velho. Porra, o Fluminense tá com um time idoso, mas tá com um time bom de bola, velho. Se tem um defeito do Fluminense aí, eu tinha a idade do time. Eu não sei se vai aguentar jogar, tipo, Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, tudo ao mesmo tempo. CS gol.net, meus queridos. Vou depositar aqui agora pro inscrito, 92Dol. O inscrito falou que tá juntando uma grana pra comprar um PCzinho. Vamos tentar ajudar ele com o Ponsort 40% de bônus no teu depo... Ó, o véio do Narga nunca usou o site. Continha como? Totalmente no eba. E o que a gente vai fazer aqui pra começar? Mano, como ele nunca teve skin, eu vou tentar pegar a mesma faca que eu tive. A minha primeira faca. Mas Scorched, aqui, velho. Minha primeira faca foi essa. Pá. Pá. Pum. Pá, pá, pum. 21, 19, 40. Ei! CS gol.net, com Ponsort! 40% de bônus no teu depósito. Ele nunca teve skin, nem PC ele tem. Ele tem a conta na Steam aqui pra tentar ganhar o sorteiozinho no CS gol.net aqui. Ganhou! Mas olha esse Proveble Fair com 8%, eu já teria ganho pra ele. Mas garantimos, é isso que importa. Eu acho que não vai dar pra gente pegar essa faca pra ele por enquanto, porque ele acabou de mudar. Ó, dá até pra ver aqui, ó. Duas horas de jogo. Talvez ele jogou até no PC de um amigo. Dá pra ver que realmente ele não tem PC. Ó, vou colocar uma foto de uma cobra no teu perfil aí. É, pega a cobra. Vou colocar aqui, ó. Público, 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 público. Puts, a faca. Minha, minha primeira faca não está disponible. Mas eu vou pegar uma Urban Mass. Eu acho que não vem porque ele acabou de mudar. É, ele acabou de mudar a senha dele, clã. É, a conta é limitada, é necessário ter... Ih, ele nem realizou nenhuma compra. Irmão, o que você vai ter que fazer aqui? Tu vai ter que colocar uma grana aqui. 10 reais, eu não sei qual que é o mínimo. Tu vai ter que regularizar aqui. Você vai ter que fazer alguma compra aqui na Steam. Quando liberar pra você receber a skin, você vem aqui no CSGonet e retira essa faquinha, tá? É, vai oferecer pra você pegar outra faca e tudo mais. Mas aí você faz o que você preferir. A única coisa que eu não quero que você faça é tente aprimorar essa faca e não venda essa faca pra abrir caixa nem nada do tipo. Vai poder pegar essa faca, vai poder vender ela. Já dá até pra começar a montar o PC com o valor dessa faca. O Ponsort 40% de bônus no seu depósito, hein? Fizemos a estratégia do papapum tei. Agora vamos abrir as caixas grátis dele aqui. Pum, 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 pum. Tei, 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 tei e tei. Tá lá, as caixinhas grátis ainda deram mais alguns dólares aqui pra ele. E a gente vai em busca de uma luva, velho. Ah, imagina ele já começar o CSzinho com uma faca e uma luva, mano. Pá. Pá. Pum. A gente vai lá dar uma olhada no Proveble Fair. sete, sete, setecentos, ok. Oitenta e cinco. Pá. Pá. Pum. Vamos aqui de novo. Quinta e dois. Oitenta e um. Pá. Pá. Pum. Vamos lá ver de novo. Pá, pá. Por favor, CSGonete. Tem! Ai, não veio. Não veio, não veio, não veio, não veio, não veio. Mas tá lá. Ganhamos pra ele uma faquinha. Depositamos noventa e dois dólares aqui pra ele usando o cupom sorte. Ganhamos uma faca de cento e cinquenta e seis aqui que ele vai poder retirar depois. Pra montar o PCzinho dele. Dá aproximadamente setecentos e oitenta reais. Ele vai vender aí por uns trinta por cento menos. Pinhentos contos. Pinhentos contos já dá pra começar a montar o PCzinho ali tranquilo, velho. Também não vai, não precisa montar o PC bala, né. Monta um PCzinho na moral aí, pelo menos pra começar a jogar CS. CSGol.net, cupom sorte, 40% de bônus do seu depo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho